Música Vamos apresentar a partir de agora o nosso Adventure Inascente Azul, que inclui duas atividades, a tirolesa e o pêndulo humano. Nós temos disponível para venda aqui no BTMS o nosso Combo Adventure Inascente Azul, que inclui uma das atividades, o nosso Day Use do Balneário Inascente Azul. Após o preenchimento do seguro, o visitante é direcionado a uma trilha contemplativa de 300 metros. Ela é autoguiada, passando pelas tufas calcárias, por uma antiga usina hidrelétrica, até o receptivo do Adventure Inascente Azul, onde ele receberá as informações preliminares sobre a atividade que irá realizar. O turista, ao chegar aqui na equipagem do Adventure, ele é recepcionado por nós, monitores. A ele, ao turista, é apresentado o nosso sistema de gestão de segurança, do qual a Nascente é certificada. Posteriormente, apresentamos para ele o nosso termo de conhecimento de risco e encaminhamos ele para o preenchimento da nossa ficha cadastral, obrigatória nas duas atividades. Nessa ficha cadastral, a gente tem que ter conhecimento do peso e da altura do nosso cliente. E para oferir tais medidas, a gente tem aqui à disposição uma balança e uma fita métrica. Feito isso, a gente termina o processo da ficha cadastral e levamos ele até um setor onde tem tatames e ele vai ser equipado. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a atividade em si, que é a tirolesa. Bom, após a equipagem, como vocês viram, tem a segunda parte, que é o alto da torre e é a descida do nosso cliente de fato. Então, ele chega até o alto da torre, haverá um monitor para recepcioná-lo. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos o nosso procedimento. Vou chamar aqui o Renato para demonstrar. Então, tudo bem, Renato? Tudo bem. Então, eu coloco o Renato nos cabos pelas polias. Bom, Renato, agora eu peço que você se aproxime até aqui o nosso tapete de bolinhas. Perfeito. Bom, Renato, a descida é de 450 metros e você vai atingir uma velocidade de 50 a 60 km por hora, em média. O freio, ele é completamente automático, é um sistema de molas que amortece a sua descida, a sua chegada. Então, o impacto é mínimo. Bom, eu vou mostrar para você agora e a gente vai testar o conforto da cadeira, tá? E simular mais ou menos como a atividade acontece. Você verá que não é preciso força na mão, você pode ir com as mãos livres, tá? 100% seguro, né, Arthur? 100% seguro, certificado pelo ISO, meu amigo. Certo. Pode sentar-se, por favor. Veja só, Renato, solte as mãos para que você veja uma coisa. Livre, voo de passarinho. Atividade, gira em torno do eixo normal, tá? E você passará voando por sobre a cachoeira do Agrião, tudo bem? Então, pode ficar em pé novamente. Confortável, tudo bem? Certo. E aí E aí Música Bom pessoal, mostraremos um pouco da nossa segunda atividade agora que é o pêndulo humano. Os procedimentos de chegada, toda a questão do ISO, do preenchimento da ficha cadastral, já foi mostrado no vídeo anterior. Agora nós mostraremos como é que é a atividade de fato e como ela funciona. Música Bom pessoal, retomando, agora vou mostrar a atividade, como é que ela funciona na prática. A gente está aqui com o Renatinho de novo e a gente vai mostrar os equipamentos que envolvem, assim como o sistema de forma geral. O Renatinho está usando uma cadeira de 5 pontas certificada e a capacidade de carga dela é 2,5 toneladas. Ela tem 5 pontos porque ela é presa nos ombros, no quadril e nas duas pernas, tudo bem? Esse aqui é o equipamento estrutural, ele tem 3 cabos de capacidade de carga de 2,5 toneladas. Aqui são os dois cabos que seguram o cliente, um é o principal e o outro é o de backup. Então é extremamente seguro e certificado pelo ISO. Bom, o Renato agora será clipado, certo? E a atividade consiste em que? Ele será içado por um motor elétrico a uma altura de 12 metros. E há um sistema que vai dispará-lo e ele vai descer e pendular por esses 12 metros com a vista fantástica da certa burroquena, senhores. É um balanço gigante com essa visão aqui. Por favor, mostra a visão para os senhores. Lindo, senhores. É um balanço na Serra da Burdoquena, gigante. Certo? Agora a gente vai testar o conforto e como o Renato vai de fato. Bom, Renato, agora pode sentar-se, por favor, para a gente ver como é que está o conforto do equipamento. Isso. Confortável, Renatinho? Mais confortável. Está lindo. Então é isso. Então temos. Vamos lá. Bom, tendo em vista isso, agora vou falar de algumas normas e algumas regras que é necessário que vocês saibam. Na hora de vender o passeio, que é importante. A restrição que a gente tem é uma de peso, 120 kg para descida solo e 140 kg para descida dupla. Porém, é necessário uma avaliação do monitor por conta de condições climáticas. Então a descida dupla é possível até 140 kg, porém depende das condições climáticas do dia. Crianças, a partir de 4 anos podem ser feitas. Outra coisa bastante importante de salientar na hora da venda é o caso da vestimenta. Não é possível fazer atividade com roupas de banho. É necessário bermudas e calçados e camiseta. Tudo bem? Para a tirolesa, quanto para o pêndulo. Bom, o pêndulo humano é outra atividade que nós temos aqui. Ela é diferente, então ela já não segue os mesmos padrões de restrição da tirolesa. O pêndulo é necessário que a pessoa caiba dentro do equipamento, que é um cinto diferente e é uma atividade diferente. Então a pessoa deve caber dentro do cinto. Então crianças pequenas não fazem atividade. Então você vai pegar de adolescentes e mediante a uma experimentação do equipamento, se ele fecha, se ele se adapta certo ao corpo da pessoa. Então é essa a restrição da atividade do pêndulo. Bom, essa avaliação do tempo é feita por equipamentos que nós temos aqui. Nós temos um medidor de velocidade de vento, nós temos um site que monitora a incidência de trovoadas na região. Então tudo isso é o equipamento que a gente usa para poder fazer atividade diariamente. Outra informação importante, pessoal, é sobre o horário de funcionamento aqui do Adventure. Na baixa temporada, nós funcionamos das 8h às 15h30. E na alta temporada, das 8h às 16h30, onde a gente encerra as atividades, tudo bem? Com relação às câmeras, é possível ser feito filmagens, fotos da atividade. Porém, todo e qualquer equipamento é preciso ter uma fita de backup para ser amarrado no pulso do cliente. Nós temos aqui para fornecer capas para celulares que fazem essa função. Só que é legal salientar aqui que se eles tiverem equipamentos que tenham cordas, é possível eles trazerem também os bastões para gravar. Nós não temos aqui para fornecer, mas nós temos essas capas que podem ser emprestadas ao turista, tranquilamente. Outra restrição importante, pessoal, que nós temos aqui é em relação às gestantes. Elas não podem fazer atividade, tá? Assim como pessoas que têm algum problema ortopédico muito sério. A tirolesa aqui da Nascente Azul, além de ser a maior do Mato Grosso do Sul, ele oferece ao nosso visitante uma visão ímpar da Serra da Bodoquena, do alto dos seus 20 metros. Lá ele consegue contemplá-la de forma integral. Fora isso, o nosso turista, ele desce por ela e tem uma visão panorâmica das tufas calcárias e passa voando como um pássaro por sobre as árvores. É uma visão ímpar e privilegiada. Bom, senhoras e senhores agentes, é uma atividade, a nossa atividade de adventure, tanto o pêndulo quanto a tirolesa, é uma atividade vertical. Então, ela envolve altura, velocidade, bastante emoção. Então, os turistas, eles ficam meio receosos. Acredito que para melhorar a venda de vocês, vocês devem salientar muito a nossa certificação do ISO 21101. Um ISO internacional, é um ISO de sistema de gestão de segurança no turismo. Então, por conta desse ISO, a gente tem diversas checagens diárias, semanais e semestrais de forma sistemática e documentada. Sistemática de que forma? A gente primeiro checa toda a parte estrutural, por pontos definidos pelos técnicos. Depois, nós checamos todos os equipamentos que são usados no dia e tudo documentado, através de relatórios. Posteriormente, além disso, nós temos ainda todo um documento através de vídeo, que são todos também arquivados e compartilhados no grupo do sistema de gestão de segurança, com a gerência, todos envolvidos na atividade. Então, esse tipo de documento, eu faço até um convite para vocês, que venham ver aqui o nosso sistema de gestão de segurança, as nossas documentações. Então, para vocês terem mais certeza de como isso funciona e como é importante a gente elucidar para o turista que isso é feito com bastante cuidado, com bastante minúcio, com bastante profissionalismo, em cima do nosso ISO internacional, que é de segurança no turismo de aventura. Tudo bem? Eu convido vocês a virem conhecer. Bom, senhoras e senhores, espero que a explicação tenha sido clara e se houver alguma dúvida ou sugestão, estamos abertos para recebê-las. E eu quero aproveitar também para fazer um convite. Venham fazer o tirolesa aqui com a gente, nossa equipe está toda preparada, esperando vocês, para a gente se divertir bastante aqui. Tá bom? Obrigado.